Satisfeitíssimo com esse resultado de 1x0, por enquanto é sobra, porque tá 0x0 no jogo do Paraná com o Inter lá em Porto Alegre. Aponta o centro de campo, Alício Pena Júnior. Aponta o centro de campo. Metade da missão do São Paulo está cumprida, mas a torcida tá meio quieta, hein? Torcedor tá apreensivo, tá meio quieto. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Paraná, esse é o gol de Fabão. Escorando de cabeça um cruzamento da esquerda aos 24 minutos do primeiro tempo. Tá aí o Mineiro que tá jogando uma barbaridade de futebol. O Mineiro, o São Paulo vai saindo, você vai vendo o Danilo saindo, Mauro Naves e Abel Neto estão no campo. Ouviu o Rogério Senna aqui, que certamente deve conversar também, normalmente ele faz isso com os companheiros. Qual a postura para 45 minutos agora, Rogério? Primeiro, não pode recuar. Ser um pouquinho mais agressivo do que a gente terminou o primeiro tempo. O time tem condições para fazer isso, né? Não é um time limitado, tão limitado ou medíocre, que não tenha condições de atacar um pouco mais. Mas fizemos um bom primeiro tempo, administraram bem até a hora do gol, depois tocamos um pouquinho mais a bola. Temos que agora engatar a quarta de novo e voltar bem para o segundo tempo. Você queria dizer para ele, Mauro, que o Careca disse que queria ver ele jogando com a 10? O Careca tá dizendo ali no camarote que você é tão bom nesse time que merecia jogar com a 10, tá? Imagina o Careca, né? Eles são os maiores líderes de seleção de todos os tempos, o Careca tá na minha seleção. É, e esse dia ele foi brincar na linha, por causa disso, ficou fora dos dois últimos jogos, Mauro. Foi dar um drible, sofreu uma lesão muscular. Abel Neto. Aqui com o autor do gol, com o Fabão, estava me dizendo uma jogada ensaiada, né, Fabão? Exato. A gente sempre procura... Na brincadeira. E acabou... Sempre a gente fica... Temos um probleminha com o microfone lá do Abel, né? Tudo bem, depois ali. Agora do homem do primeiro pau? Agora vai. E graças a Deus, eu fui feliz, né? Ele tava explicando que é uma jogada ensaiada, deu um probleminha no microfone, só completa. Como é que é essa jogada? Ah, essa jogada ensaiada, que a gente faz sempre lá no treinamento, no dia a dia. E graças a Deus, eu fui feliz, deu certo. Tá bom. Eu gostei foi do preparo físico do Mauro Naves. Quando ele viu que o Abel tava lá do outro lado com o problema com o microfone, deu um pique, amigo. Parecia que tava correndo atrás de um lançamento. Agora tá bem em condição de falar, ele não tem nenhuma. Melhor ele falar só... Tomou. É, melhor ele falar só daqui a pouco. Um para o São Paulo, zero para o Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente volta. Essa coisa do Rogério Senna ter brincado no ataque, ter custado alguns jogos a ele. Esse negócio de brincar, o jogador vai brincar no gol. A mais importante da história do futebol brasileiro, o Emerson. Que na véspera da Copa de 2002 foi brincar de goleiro. Teve um problema de clavícula. Era o capitão do time e perdeu o título mundial de 2002. Voltamos daqui a pouco na sequência do nosso show de intervalo. Aí a imagem de São Paulo, do bairro do Murumbi. O estádio lotado, uma imagem bonita pra você. Voltamos já já. Globo, a gente se vê por aqui. Bem amigos da Rede Globo, vamos voltando aqui no nosso show do intervalo. Um para o São Paulo, zero para o Atlético Paranaense. Esse resultado vai dando título ao São Paulo duas rodadas antes do término do campeonato. Nesse momento o São Paulo tinha sete abrindo dez. O Inter está fazendo um. O São Paulo está abrindo nove pontos de vantagem em cima do Internacional de Porto Alegre. Ele está empatando com o Paraná. O jogo está atrasado por lá. Muita chuva. Ficou parado muito tempo. Muita chuva. Está no primeiro tempo ainda o jogo do Paraná com o Internacional. Vamos fazer o seguinte. Já que o São Paulo está se aproximando do título. Não está garantido, mas tem uma vantagem muito grande. Os três títulos anteriores do São Paulo. Vamos ver alguma coisa do primeiro título. O que foi? A final foi contra o Atlético Mineiro em 1977. 1977. O São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro de Toninho Cerezo no Mineirão. A equipe de Belo Horizonte tinha a melhor campanha do torneio e era apontada como favorita ao título. Depois do 0 a 0 no tempo normal. Vitória do São Paulo nos pênaltis 3 a 2. para a alegria do goleiro Valdir Pérez. Aí, portanto, a primeira conquista do São Paulo ficou de negativa ali. O Chucão, o Ângelo, o Ângelo acabou fraturando a pena. Mas, Darío, você se lembra dessa decisão em 1977, Darío? O clima antes de chegar o jogo era muito tenso porque o Serginho ia jogar, não ia jogar. Ele chegava de helicóptero, o Reinaldo não ia jogar. Então, o São Paulo fez uma jogada que ia colocar o Serginho em campo e acabou jogando o Mirandinha. Isso foi aquela confusão toda que a gente não entendia muito bem. Eu, principalmente, que vinha de fora. E que o time deles era bem superior, a campanha bem melhor. Mas a gente, na garra, na raça, a gente conseguiu uma vitória, sim, um campeonato. Nos pênaltis. Vamos agora para 1986. Vamos ver a decisão. Em 1986, o São Paulo contra o Guarani. Em 1986, São Paulo e Guarani fizeram uma final eletrizante em Campinas. No tempo normal, dois gols contra. Nelsinho para o Guarani e Ricardo Rocha para o São Paulo. Na prorrogação, Fita marcou por um minuto. Em seguida, Boiadeiro igualou o placar. João Paulo virou para o Guarani. E só no último minuto, Careca empatou. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Gilmar. 4 a 3, São Paulo e campeão brasileiro. Meus pênaltis, Careca me diga aí. Você foi o carrasco do Guarani. Você que tinha sido, se projetou para o futebol como campeão brasileiro pelo Guarani. Dá a felicidade, deu uma dorzinha no coração ou era só o título que valia ali? Não, realmente era o título que estava valendo, né, Galvão? Acho que, até coincidência, que foi o mesmo gol que eu fiz contra o Palmeiras. Que eu decidi o título, que eu fiz o gol de entrada. E esse, de 86, aí, Guarani-São Paulo, foi o gol que eu fiz também, levando nos pênaltis. Depois eu fui cobrar o pênalti e errei. Mas correu tudo bem, acho que o time estava preparado para vencer. Como é hoje a situação do São Paulo, ele está muito bem preparado para conseguir mais um tiro. Muito bem, vamos continuar viajando no tempo. Vamos agora a 1991. 1991, o São Paulo contra o Bragantino, técnico do Bragantino, era Carlos Alberto Parreira. 1991, o São Paulo de Tele Santana enfrentou o Bragantino de Carlos Alberto Parreira na decisão. No primeiro jogo, vitória a Tricolor por 1 a 0, com o gol de Mário Tilico. Em Bragança Paulista, no estádio Marcelo Estefani, o empate com 0 a 0, foi suficiente para o São Paulo garantido tricampeonato brasileiro. Título com 0 a 0, Ronaldão. É dia de glória para a zagueira, né? Sem dúvida. O São Paulo vinha com uma pressão muito grande, vinha de dois vice-campeonatos, 89 e 90, né? Então a pressão para ganhar realmente esse jogo, para empatar o jogo e levar o título dentro do Bragantino era muito grande. E logicamente que o Tele era um time bem defensivo, forte na marcação e acabou 0 a 0 dando o título ao São Paulo. Muito bem, Mário Pereira, Careca, Ronaldão e daqui a pouco nós estaremos de volta na sequência do nosso show do intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando para a parte final do nosso show do intervalo. Os times já estão em campo, vamos rapidinho mostrar aqui um para o Juventude e um para o Palmeiras. Vamos lá, vamos a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Aí você vai ver o pênalti, o Antônio Carlos botou a mão, o braço esquerdo na bola ali, o Juninho vai para a cobrança. Não choveu muito também no Rio Grande do Sul inteiro, o campo está enlameado, o Juninho fazendo 1 a 0. E o Marcel vai empatar para o time do Juventude. O jogo dos verdes ali, o Marcel de cabeça empatando para o Juventude. Vamos imediatamente direto agora para São Caetano e Vasco, vitória importantíssima do Vasco. São Caetano vai ficando em posição desesperadora e o Vasco vai se garantindo na Libertadores se esse resultado continuar. 1 a 0 para o Vasco, o gol de Claudemir. Batendo bonito aqui, a bola vem para a direita, ele pegou de primeira, batendo ao direito do Claudemir. Fazendo 1 a 0 para o time do Vasco. E agora vamos ver. Vamos ver aqui agora o gol do Fabão. Vamos rever o gol do Fabão aqui, nesta vitória parcial do São Paulo por 1 a 0. Você vê o cruzamento que saiu aqui da direita. E o toque de cabeça do Fabão. Fazendo o primeiro gol, aliás, o gol único. Até aqui. Esse resultado, por enquanto, vai dando o título para o São Paulo. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Paranaense. Você está revendo aí o gol do Fabão. E está 0 a 0 No jogo Do Paraná Contra o Inter Já terminou o primeiro tempo. O Cicidera choveu muito O Tardelli parou o jogo por causa da chuva E Agora estamos no intervalo Lá no jogo do Paraná 0 Internacional 0 Aquele lance do Antônio Carlos Ele está em frente ao gol, botando a mão na bola O juiz deu o pênalti Além do pênalti, podia ter expulsado o Antônio Carlos? O poderia não deveria ter expulsado Porque ele cortou a trajetória da bola Que ia dentro do gol O goleiro não tinha chance E isso a regra determina Nessa situação, expulsão do atleta que cometeu essa infração Há alguma alteração no time do Atlético, Abel Neto? Sim, o Marcelo Silva, número 13 Vai entrar no Lambaía, número 7 Por dois motivos O Alambaía já estava com o cartão Uma precaução do Vadão E também segura o Marcelo Para sair da defesa para o ataque com mais rapidez O Alambaía já estava com o ataque com mais rapidez O Alambaía já estava com o ataque com mais rapidez